Aqui no Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro ofendeu com uma declaração e partiu para cima de um colega petista durante uma audiência na Comissão de Trabalho, na Câmara dos Deputados. A confusão começou quando o deputado Dionilson Matheus Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a facada que Jair Bolsonaro sofreu durante a campanha de 2018 era falsa. O filho do ex-presidente levantou e partiu em direção a Marcon com palavrões e frases homofóbicas. Eu te fio a mão na cara dentro do mar. Perco o mandado, mas com dignidade quando você não tem.